Olá, meus amigos, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é a Natália de uma roça no meu coração. Tô aqui, ó, com essa bela vista do meu viveiro. Pra quem não conhece, esse é o meu viveiro de periquitos e calopsitas. A gente fez aqui em casa mesmo, com tela e madeira reciclada. Todo mundo aí tomando banho de sol, tomando aí as sementinhas, bebendo a aguinha. Aqui fora estão os menorzinhos, o banho de sol esciscando. Apareceu aí pra vocês. E eu tô aqui, ó, cortando aí a mistura, como dizem, né, pra eles. Aproveitei pra falar com vocês as possibilidades, né, que a gente tem de melhorar a alimentação dos nossos animais. Não tá fácil pra comprar milho, ração, soja, núcleo, concentrado. Tá tudo muito caro. Tá tudo de péssima qualidade. Quando eu cheguei a dizer aí num vídeo, eu acho que a gente exporta pra fora do Brasil o melhor, né, fica com o pior, né, fica com o sabugo e com a casca. Pra quem usa só o milho, acaba não sentindo tanto a qualidade, sente o preço, né. Mas pra gente que trabalha com poeleiras, não dá pra alimentar só de milho. A galinha até me fizeram essa pergunta aí. Vai atrapalhar na postura? Depende da fase, né. Na fase inicial, você colocando aí milho e ração de crescimento, elas vão indo. Mas, a partir aí do quarto mês, elas já estão em formação, vão precisar de mais ração. E quando começar a pingar os ovos, vão precisar da ração de postura. Isso tudo aí, a gente tem, a gente criador, quando eu falo a gente, eu falo das pessoas que eu conheço e das pessoas que eu tenho visto aí nos comentários, informando a mesma coisa, não dá dificuldade de achar os insumos, primeiro pelo preço e depois pela qualidade. Não adianta dar uma coisa sem qualidade, pagando caro ainda, não tem. E essa é a nossa realidade hoje. Então, o que eu faço? Aqui é um giló, excelente para o sistema digestivo dos animais. Inclusive, lá nos periquitos eu coloco, alopsitos. Eles gostam bastante. Só que a galinha não aproveita ele quando está assim. Não sei se ela não gosta da casca. Acaba desperdiçando. Então, todos os dias de manhã, eu faço isso aqui. Eu pego, corto, vou colocar para ele. Eu pego isso aqui, norte-frute. Um dia sim, um dia não. Deixo quatro baldes desse aqui. São 15 quilos cada um. Deixo na segunda, pego na terça. Deixo na quarta, pego na quinta. E uso dois baldes a cada dia, junto com a ração. E ainda pego algumas coisas de restaurante para galo, pato. Essas coisas que pato come muito. Galo não necessita tanto assim de uma ração. Principalmente ração de postura. Sempre quando a gente for pegar essas coisas, é importante ver a qualidade aqui. Olhar, porque pode vir um pedaço de arame, pode vir vidro, papel, plástico. E a gente tem que separar. Tá bom? Coloca aí nos comentários para ver. E me diz aí como é que está a situação nessa cidade. Eu vou mostrar para vocês ali também um pouco do prato da gente aqui de manhã. Essa mistura. Olha quem já está esperando. Os meninos. Com certeza que o papai já deu comida. Já deu comida para os patos? Já deu comida para os patinhos? Eles estão aqui esperando como se não tivesse comido nada. Falso. É, dez vezes que vê, dez vezes que quer. É. Cheia de tampão. Os patinhos a gente faz. Difícil pegar e filmar. É. Patinho tem que ser úmido. Não. Aquele ciclo desesperado. Vem. Esse aqui é dos sedosos. Está me beliscando porque que eu já botei comida. Não. Cedosos. Também fazem nada. Caras de showgirls, né? Outra qualidade de sedosos. Aqui é da Baia de Baixo. Vai receber esse. Ficou mais esse aqui. Aqui é o forro, né? Com ratatouille, que eu falo. Depois aqui eu encho. Assim elas comem duas coisas. Ao mesmo tempo. Está bem servido. Bem cheinho. Vocês vão ver aqui. Já ficam aguardando. Elas, né? Tocado. Todo dia. Às vezes até mais uma vez por dia. A água é tão importante quanto o alimento. Não é, criança? Cidinho, deixa eu passar. Joga toda a água fora. Aqui vou tirar o resto de ração que fica. Sem esponjinha para lavar. Vou lavar e vou encher. Pronto, ó. Lavado. E lá vamos nós encher. Cada baia é dessa aí. Dezessete baias para cuidar. Eu estou tudo com papo cheio. Tudo cantando. Galão vermelho. Zangado. Então, a bagunça. Ô, ô, ô. Bora. Aqui, ó. Toma aí, zangado. Não pode sair não. Vai para lá. Vai para lá. Vai para lá para pegar a água. Vai. Entra. Então, é isso, meus amigos. Todo mundo tratado. Graças a Deus. Mais um dia. E vitória. Terminando a última baiazinha com água. Outra agulha. Água com limão. Não faz mal a ninguém. Só faz bem. Aqui. Elas vão comer à vontade. Pegar água lá de cima. Sempre trato duas a duas. Fica mais fácil. Acolhemos os ovos. Nosso galo aí dando trato. Lombrapa. Tomando a aguinha. Agora uma água. Água limpa. A água limpa com ela. Meus gordinhas saudáveis. Graças a Deus. Agora vou lá buscar o ovo. Está lá. E vamos depois limpar essa bagunça aqui. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Um abraço da Natália de Uma Roça no meu coração. Tchau. 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 Tchau.